Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dors aqui de novo e hoje, enfim, nós vamos falar aqui da nossa multa, né, da nossa mil flores, até que enfim chegou o vídeo, todo mundo pediu, foi um vídeo muito, muito pedido, todo mundo é exagero, né, mas foi um vídeo muito pedido mesmo pra falar e deixei esse vídeo um pouco pra depois, óbvio, porque a gente precisava entender alguns genes antes, tá, não era só chegar e falar assim, ah, agora vamos falar de multa, de multa é isso, é recessivo e tal, mas peraí, por que que tem vários padrões, por que que tem branco, por que que tem com preto, por que que tem com marrom, então a gente precisava entender alguns genes antes e aqui eu vou citar esses genes novamente pra que vocês possam entender o diferente padrão que vai acontecer, legal? E aí ficou com dúvida? Dá uma olhada aqui no canal, tem bastante vídeo e vocês vão conseguir entender melhor, tá legal? Vamos lá então, no Brasil a gente chama mil flores, né, e é engraçado, na língua inglesa é mil flores, não sei como é que fala, porque é francês, não é inglês, é o padrão, mas o gene é multa, tá, é esse gene que a gente vai falar aqui, e o que que esse gene faz? Eu vou, depois vou tentar aqui fazer um desenho, vamos ver se vai dar certo, mas esse gene, ele leva o branco pra pontinha da pena, ok, então como você vê aqui na imagem, as imagens não estão tão boas, mas foi o melhor que eu consegui, por isso que eu vou fazer o desenho, então você tem uma pontinha da pena aqui branco, tá, você vê nas outras também, obrigatoriamente, o gene também faz isso, ele vai ter como se fosse um laceado ao contrário, né, um anel aqui separando o preto da outra cor, caso tenha outra cor, e aí vem a outra cor, que pode ser só preto, que pode ser marrons, vários tipos de marrons, em alguns casos específicos pode ser branco também, tá legal? Quando que isso acontece? Vamos supor uma ave que seria pontinha branca com o resto preto, e ela tem o branco dominante, tá, então no caso todo preto vai mudar pra branco, essa ave vai ficar praticamente branca, quase toda branca, né? Se for daí o dourado, e ela for do silver, aí não, aí a gente vai ter a pontinha branca, esse laceado preto, e a pena, onde seria o dourado, seria o castanho, vai ser branco, porque a ave é do silver. Fica, o que é silver? O que você tá falando? Vai lá, olha aqui, veja a cor, onde eu expliquei como é que é produzida as cores nas aves, vocês vão entender, legal? Eu vou fazer um desenho aqui, bora ver se vai dar certo, e aí eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver aqui se eu vou conseguir desenhar, tá, agora eu vou colocar a própria capacidade de desenho. Então vamos lá, aqui é o canhãozinho da pena, né, que sai da pele da ave, e aqui a gente vê a pena da galinha. Não pode ser uma pena da cauda, né, uma retriz, nenhuma pena da ásia, que é a remige, certo? Tem que ser a pena aí do corpo da ave. O pescoço é um pouco diferente, no caso dos galos, as costas aí, e aquelas penas, as coberturas da cauda, um pouco diferente. Mas basicamente o que esse gene faz é impedir qualquer pigmentação nessa ponta aqui da pena. Então essa parte da pena aqui vai ficar branca. E aqui a gente vê uma barra em preto, tá, mais ou menos em V. Esse preto, pra que ele exista, a ave, ela precisa ter genes que produzem o preto, tá legal? Vou mostrar em outros slides também, vocês vão ver. E essa parte aqui da pena, ela vai depender de outros genes. Então se for uma ave que é da linha silva, né, prateada, isso aqui pode ser branco ou pode ser preto. Se for uma ave da linha dourada, isso aqui também pode ser marrom ou pode ser preto. Ricardo, o que que vai definir a cor nessa área aqui da pena? Outro genes. Então se for um colúmbia, por exemplo, dificilmente vai ter cor aqui, pode ser branco. Tá, se for, se a ave for uma extended black, por exemplo, possivelmente isso aqui vai ser preto. Se for trigo, possivelmente vai ser marrom. Então essa parte aqui, ela não muda. Essa aqui sempre vai ser branco, certo? Então, minha letra horrorosa aqui sempre vai ser branco. Essa parte aqui sempre vai ser preta. Vou de cabeça pra baixo, né, mas tudo bem. E aqui vai depender da coloração. Se essa ave, ela for branco dominante, né, ela tiver aquele gene I do branco dominante, também já tem vídeo aqui no canal sobre esse gene. Ela não vai ter isso aqui preto e aí pode ser que a pena dela seja toda branca, tá legal? Bora voltar pro slide aqui que tem mais informação. Bacana, então vocês conhecerem a minha capacidade de desenho, né, o cara é muito bom até em desenho. Então o que eu quis dizer foi isso aqui, essa pontinha branca com preto, né, na imagem não dá pra ver legal. Espero que meu desenho tenha ajudado. E aí, é um gene recessivo autossômico. Significa que pra que a ave expresse esse gene, ela tem que ter tanto o gene que veio do pai quanto o gene que veio da mãe. Se ela não tiver duas cópias desse gene, ela não vai expressar. Então tendo uma cópia só, ela vai ser portadora. Ela pode transmitir esse gene pros filhos, mas ela não vai expressar, seja fêmea, seja macho, né, a ave não vai expressar esse gene. Então ela precisa ter os dois genes pra poder expressar. E o que o gene faz é, como eu já falei, ele divide como essa melanina acontece, ocorre, né, como ela se mostra nas penas. Tem uma infinidade de padrão dessa cor. Então olha só, tem um outro vídeo lá atrás, que é um vídeo mais antigo, mas eu repostei ele agora, onde eu explico o elócus. O que que é o elócus? O elócus é o gene, fala E, porque o nome do principal gene, que é Extended Black, o E do Extended, ele predomina, né. Então é aquela, o gene que vai dar a cor primária pra ave, ou seja, qual é a relação entre o preto e o marrom que essa ave tem no corpo inteiro, tá legal? O vídeo tá bem rico, eu recomendo muito vocês assistirem. Eu vou colocar aqui nos comentários, eu nunca acerto a questão do link aqui em cima, Mas eu vou colocar aqui nos comentários ou na descrição, esse vídeo que ele tá muito bom, vocês devem assistir pra poder entender. Mas como é que funciona então? Vamos supor aquele pintinho aqui, no Molto é diferente, mas que tecnicamente ele vai nascer preto, tá? Que é o Extended Black, ou seja, tem o gene Extended Black. Essa ave, ela vai ser muito escura, muito escura, com a pontinha da pena branca. Ricardo, mas ela tá com poucas penas. O gene Moltas, basicamente, ele afeta em torno da metade a um terço das penas da ave. Basicamente, porque até inclusive eu vou mostrar uma foto aqui. Tem alguns animais que todas as penas são afetadas pelo gene Moltas, tá ok? Tem outros animais, como essa polonesa aqui da foto, que tem um aqui, outro acolá. Esse gene, é um gene que ele tem uma penetrância muito variável, tá? Então você precisa, Ricardo, o que é penetrância? De novo, tá nos vídeos lá atrás, quando eu falei de genética, vocês precisam assistir todos os vídeos, tá? E dar like também e comentar. Vocês precisam assistir todos os vídeos pra que entendam. Lembrem que isso aqui não é só um vídeo pra canal, isso aqui é uma aula. E pra aula fazer sentido, você tem que ter assistido as aulas anteriores, combinado? Então vamos lá. Pintinho Extended Black ou Birchim, ele vai ter esse padrão preto. Se for um pintinho selvagem, já vai ter mais marrom na ave. Aqui, no caso, seria algo que a gente chamaria de mil flores, né? Então uma ave que ela vai ter marrom com o preto e com o branco. Você vê que o pescoço dela já é mais escuro, a cauda já é mais escura. Possivelmente essa ave tem um colúmbia também. Possivelmente, tá? Mas só pela imagem não dá pra ver, não. Tá certo? Bom, e aqui aquele pintinho trigo, né? O mais clarinho. Se arrecadir o brown, o brown ele vai estar no meio, como selvagem também, tá? Que ele tem aí uma divisão de preto e marrom, meio que meio a meio. Por isso que eu coloquei essa barra aqui, tá? Seria o mais clarinho aqui no ponto, né? Mais marrom e quase nada de preto. E aqui o mais preto, quase nada de marrom. Então esse pintinho que ele é trigo, ele vai ter aí uma ave com muito mais marrom e branco, tá? E quase nada preto. Pra que aconteça dessa forma, dessa galinha que tá aqui, precisa ter outros genes que vão mascarar esse preto, tá? No caso, pode ser um branco dominante, mas olhando a ave não parece ser um branco dominante. Ela pode ser um trigo com ausência de melanizadores e tal. A genética é muito ampla e nem sempre a gente consegue, olhando a ave, saber quais os genes que tem, tem que fazer cruzamento e tal. Mas pra que a gente entenda o padrão do Molta, né? Que a gente vai chamar de mil flores aqui no sendo geral, a gente sabe que a depender do Helocus, né? Que é esse gene que a gente vê a cor do pintinho, vai ter o padrão diferente. Ricardo, mas dá pra ver no Molta? Não, infelizmente não. Os pintinhos Molta, eles nascem geralmente branco e preto, mesclado. O que vai dar pra ver é a quantidade de preto e a quantidade de branco, tá? Mas basicamente esse é o carinha, tá? Quando a gente vê um pintinho desse jeito, ele tem o gene Molta e aí ele meio que bagunça um pouco, o coreto. Fica mais difícil a gente saber qual é o Helocus dele. Mas esse aqui tá claro que é um Extended Black Ambition, tá? Não tenho dúvida. Mas esses poloneses da foto maior, eles estão bem misturados aí. Possivelmente tem a Brawl, possivelmente tem a Selvagem e tal. Infelizmente o Molta faz isso com a gente, tá legal? Mas só aqui mais em termos de curiosidade. E aí uma outra curiosidade, que poucos sabem disso, inclusive nos grandes criadores, ou hoje, 2025, tá bem difundido essa informação, mas até alguns poucos anos atrás acreditava-se que o Piot, que é essa polonesinha branca e preta, era um gene diferente do Mil Flores. Na verdade, essa ave aqui, ela se chama Porcelana, tá? O Porcelana, ela é o Mil Flores diluído, com o Golden, né? Diluído. Bom, aí o que acontece? O mesmo gene, o que o gene faz? Ele modifica, certo? Ele modifica onde vai ter branco e onde vai ter preto na ave, ok? Quando ele tem alguns genes que a gente não sabe, isso ninguém sabe, ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu comprovar isso, tá? Qual o gene que é, é um gene conhecido, não é um gene conhecido. Quando a gente estuda, de fato, a genética em si, vai lá, porque esse gene, por exemplo, esse gene tá lá no cromossomo 4 e ele é possivelmente o quinto gene de baixo pra cima, né, do meio do cromossomo pra cima, é, pô, foi bem estudado, sabe qual é a proteína, sabe, inclusive, que as codornas que são pentas, elas têm esse mesmo gene, porque quando eles cruzam uma galinha com um codorna, um híbrido, todas as crias saem do mesmo jeito, é um gene recessivo. Então, tem muito estudo a respeito disso. porém, não sabe exatamente como isso multiplica, como isso passa, ou como acontece a divisão de uma mil flores pra um pentas, tá? Quando a gente sabe que tem outros genes aí definindo. E se vocês cruzarem uma mil flores com essa pentas aí, malhada, duas cores, enfim, o que que vai acontecer? Vai ter dos dois, tá? Vai ter padrão, meio termo entre eles, vai ter só mil flores, vai ter só pentas, o que prova que esse pentas tem o gene molted, porque senão não nasceria mil flores, tá legal? Mais uma curiosidade pra gente aqui, eu acho que é importante a gente conhecer isso. E aqui algumas fotos com alguns nomes em inglês, e aí eu peço, por favor, quem sabe o nome português, coloque aqui nos comentários pra gente aprender. A literatura é inglês, então eu não saberia o nome e tal. Então, se a ave tem muito mais marrom do que preto, ela é chamada de specklet, certo? Nesse caso aqui é uma ave que tem ainda um gene chamado marrogane, eu vou falar desse gene, que ele escurece o vermelho. Aqui a nossa mil flores, normal, um dourado normal aí, com bastante mescla de penas mil flores, penas normais, ok? Aqui a porcelana, que é como eu já falei, que é a mesma mil flores, mas com gene. São dois genes que são diluidores de dourado, além do lavanda que nós já falamos, mas esse aqui, não tem lavanda porque a calda é preta, possivelmente tem o golden, tá? Mas a gente vai falar desses diluidores depois. E aqui o spangler, spangler é quando não tem um marrom, tá? Ele é só o branco e preto, porém o branco ele é muito maior do que só a pontinha, tá? Então ele dá esse padrão também na cor da ave, tá legal? Então, são essas as variações do Molto. E aí tem o Paida aqui, ele dá uma ave muito bonita, porque eu acho que é o Mornlof, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, seja o Mornlof. De novo, tá? Se eu estou comentando uma falha aqui, coloca no comentário aqui e diga qual é o nome dessa raça aqui, tá joia? E infelizmente foto de internet. E ela dá esse padrão fantástico, fantástico, essas aves, meu Deus, se eu pudesse ter, eu acho que eu teria elas, são muito lindas. E aqui alguns cruzamentos, né? Ah, Ricardo, faz cruzamento, a gente quer saber e tal. Então, basicamente gene monogêneo, tá? Só é um gene recessivo. Se eu cruzo Molto com Molto, 100% vai sair Molto. E aí o caso que eu falei do Molto com Piled, tá? Vai ter Molto e vai ter Piled no meio, mesmo gene. Se eu pego um Molto e cruzo uma Mioflores, por exemplo, e cruzo com a galinha normal que não é Mioflores, vai sair 100% normal. Aí vai depender da cor da galinha que tu chamou de normal, certo? Só que todas as crias vão ser portadores, ou seja, eles são héteros e gotos pro gene Molto, só que no caso, como é recessivo, ele não aparece. E se eu pego um desse portador e cruzo com o pai ou com a mãe que é Molto, aí eu vou ter 50% Molto, 50% normal, portadores de Molto. E por final aqui, se eu cruzo portador com portador, aí sim eu vou ter 25% Molto, 50% normal, como fala normal que não é Molto, mas portadores do gene, e 25% normal sem ser portador, sem ser nada, tá? Então se por acaso, vamos supor, você tem só um galo, só uma galinha, cruzou e não nasceu Mioflores. Pô, Ricardo, eu queria Mioflores, eu tenho um galo, consegui um galo, cruzei com um monte de galinho nascendo em um pintinho, Mioflores. Não nasce. O que você vai fazer? Esses filhos do galo, ele é o quê? Ele é normal portador. Então se você pegar as fêmeas e cruzar com esse galo que é Mioflores, você vai ter 50% Mioflores, já começa a sua criação de Mioflores. E eu dei exemplo de galo, pode ser galinha, se tem uma galinha Mioflores, cruzou com um galo qualquer, não vai nascer Mioflores. Pega um galinho desse, volta na galinha, e aí você já vai começar a ter animais Mioflores e pode cruzar e tal, tá legal? Quando eu falar mais de consanguinidades, de cruzamento, a gente fala a respeito se pode ou não pode cruzar pai com filho, irmão com irmão. Tem muita dúvida, muito mito, tá legal? Mas eu vou deixar pra lá, tá? E aqui uma dúvida, teve uma dúvida bem antiga, num vídeo, que é uma série que eu fazia, eu respondia as dúvidas, então a pessoa me mandava uma dúvida e aí eu montava um vídeo explicando essa dúvida. E neste vídeo que eu tava explicando a dúvida, alguém me perguntou, Ricardo, se eu cruzar, eu tava falando de Mioflores, né? Ricardo, se eu cruzar o barrado com Mioflores, o que que dá? E eu achei esse esquema aqui na internet de, de fato, um cruzamento. Então, se você cruza barrado com Mioflores, no primeiro momento vai sair 100% barrado, principalmente se for um galo, é todo o zigoto, né? Só que todos portadores de Mioflores. E quando você cruza dois irmãos barrados portadores de Mioflores, você vai ter aves normais, sem nada, aves normais portadoras de Mioflores, aves barradas sem o gene Mioflores, ok? Vai ter aves Mioflores sem o gene barrado e vai ter aves que são barradas com o gene Mioflores, de gene em homozigose, né? Ricardo, como é que é esse bicho? E por acaso, eu achei uma foto na internet de um galo que ele é barrado e tem o gene Mioflores. Não foi fácil achar, se você chegou até aqui e tá vendo, vale o like por causa disso, tá? Então, quando a gente olha pro corpo dele, a gente consegue identificar aquelas pontinhas brancas do gene Mioflores, certo? E quando a gente olha ali pra cá, o dano e pras costas, a gente consegue ver o barrado, tá? Então, ele vai ter essa fusão dos dois genes. Ficou uma ave marmoreada, né? Um aspecto bem bonito, achei legal, tá? Mas não é um cruzamento que eu recomendo, porque você tanto quebra o Mioflores quanto quebra o barrado. Entretanto, é um cruzamento verdadeiro, né? A gente consegue passar isso pra gerações seguintes, você que tem tempo aí e quiser montar uma raça, uma variedade, uma linha, né? Com uma linhagem. Toda vez que eu falo linha, eu lembro de alguém no passado que me corrigiu. Não é linha, é linhagem. Os dois estão corretos. Linha e linhagem é correto, tá? E aí você consegue montar uma linha também das suas aves aí, barradas, Mioflores, ok? E é isso, gente. Pro vídeo de hoje aí, foi o nosso volto, nosso pedido, Mioflores. Continue colocando nos comentários, eu leio todos, respondo todos, ok? Qual o padrão que você quer ou qual a raça que você quer. Ainda tem muito gene pra gente falar. Tô mesclando o gene com a visita que eu fiz na feira, que foi fantástica, fantástica. Eu me senti uma criança ali dentro, só do galpão de aves. Eu nem curti muito o resto da feira, que tava bonito também. E vou compartilhar os vídeos dos animais com vocês e tal. Tem muita coisa vindo aí, tá legal? Por isso, convido você a se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Valeu, gente. Obrigadão e até o próximo vídeo. Tchau.